Música 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 E não me calma Não me calma Tá com certeza que não é de钱 Não é de ninguém Conseguindo fazer o meu nome Se o nosso código dela não causa Ele vai fazer o meu nome Só é um código que eu tiver Sou o nome Ele vai fazer o meu 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 nome Deus te abençoe, resserra na minha casa Deus te abençoe, te abençoe, �rua de ganho de que venho Quando te abençoe, te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe, eu te abençoe. É uma nova aventura, é só precisar começar e não se preparar. Te espalha, meu coração, nas suas levas, eu feio o saldo de mim. A minha múteta, minha ragada, eu sei lá, ninguém ama ena se prepara, você não deixa ser. O que é isso? O que é isso? O que é isso?